E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Gente, a gente está aqui na frente de um prédio novo. Esse prédio é o Xside Extremes. Do modo Xside Extremes, é um prédio que é um navio, gente, né? De container, carregado de containers, que está construído em um dique seco. Então a gente vai invadir ele aqui e vamos conhecê-lo nesse lugar diferente aqui. Vocês estão vendo que eu estou com o machado na mão. Então, ontem a gente foi fazer o negócio da mineradora, né? E eu acabei botando ponto para poder fazer um Locker Special Tools. Para desbloquear a Auto Miner, eu acabei desbloqueando o Xside Statical Axel. Muito bem, aqui está ele. Eu consigo fazer, né? Ele level 4. Então está aqui ele level 4. Muito bem, o que acontece? Aí, eu tive que botar ponto, porque a mineradora trabalhava muito devagar. Eu comecei a botar ponto em Work Fast, para ela trabalhar mais rápido. Mas esse ponto, Work Fast, trabalho aqui, né? É para você bater mais rápido com a picareta e com o machado. Então, fique batendo super rápido com esse machado, né? Vocês podem ver aqui a velocidade que está. E, claro, o ponto da mineradora não era ali, né? Verificar no vídeo de ontem ali, o ponto para mineradora é em Craft Fast, que era mais rápido ali em cima, né? Ok. Só que assim, ele vai pegar madeira. Não foi ponto botado fora. E outra. Num dos últimos vídeos de ação. Vamos entrando e vamos batendo, né? Num dos últimos vídeos de ação que a gente fez aí, eu acabei indo para o Zoológico, né? O que que trouxe verde no chão aí? Ai, ai. Solta, caralho. Quero pegar essa cobra lá. Ô, cobra! Matei a cobra também. Lá no Zoológico, e eu acabei dando muito tiro, acabei atraindo a gritadeira. E eu tive que fugir de lá, gente, de tanto bicho que veio. Então, a gente precisa de uma solução para isso. E a solução é o quê? É você ter uma arma melee onde você não vai dar tiro nenhum, né? Já me deu uma ralabira no joelho porque eu não gostei muito. Vem, rapaz. Vem que eu estou louco para testar meu machadinho aqui. Vem quente que eu estou fervendo. Já me deixou contaminado, é pé na cobra, tudo quanto é coisa, né? Vamos tomar o remedinho já aqui. É que eu entrei ali e me assustei com aquela cobra. Muito bem! E olha a estamina ali que ele está consumindo. Claro, para você consumir menos estamina, não adianta a gente falar de uma arma melee sem mostrar para vocês também. Quem não conhece muito o jogo e está brincando agora, sempre botar ponto em tiranossauro rex. Pelo menos dois, eu estou com quatro, tá? E também pode botar ponto, gente, aqui em Ruricardio. Põe um ponto que você ganha no sprint. Você incrementa a sua estamina em 10% de regeneração. Quando você está correndo, tá? Senão você vai correr, você consegue bater parada. Mas se você correr, você não ganha estamina. Então, é bom botar um ponto em Cardio ali e botar ponto em tiranossauro rex. Muito bem! Esse prédio aqui tem bastante vambu. Hoje é dia 35, amanhã é 37... Depois da manhã é 37, a lua de sangue, né? Então daí a gente vai fazer... O próximo vídeo com certeza aí já vai ser da lua de sangue. Para nós poder chegar até a lua do dia 49, onde a gente vai encerrar a nossa série. Lá em cima tem dois bichos do demônio, gente. Que é aquele zumbu que gosta. É o perigo maior que tem aqui, tá? O resto você dá conta. Então tá mostrado aí. Essas caixas não adianta que é só móveis, tá? Mostrado aí o Axel para você poder fazer suas missões. Claro, conforme a gente vai passando aí com o tempo, né? A gente vai mostrando todas as coisas boas que tem no mod. As armas melhores, as negociações, né? Alguns prefab... Peguei uma alga. Não faz isso. Me respeita. Me respeita que eu sou o cara do machado. Gostaram do machado, velho? Por que que tá dando... Calma, eu tô trabalhando, velho. Eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. Você não tá vendo? Por que que tá dando esse dano violento na cabeça? Se você não quiser, não precisa botar, entendeu? Esse ponto. Mas esse ponto faz parte do mod. Já mostrei bem no começo, né? Fica aqui também, né? Mais skill. Walking Dead Mods. Que é da série. Walking Dead, aquela que o zumbi morria com um tiro na cabeça. Ele também morre se você acertar a cabeça. Então se você botar um ponto aqui, né? Ative o Walking Dead Mods. Fica ativado, né? Que é o super dano na cabeça, né? Se você não gostar, tipo assim, tá muito fácil. Põe mais um ponto aqui. Você vai tirar esse dano na cabeça. Que é um tiro. Ele vai ficar normal, né? Por exemplo, ele tem 50 de vida. Se você tira 30 a 20 com cada tiro. Você vai ter que ter tanto dano na cabeça. Outro lugar vai ser basicamente o mesmo dano, né? Aqui o dano tá muito aumentado. O dano na cabeça com esse modo aí, ok? Que você pode ativar. O quê? Rapaz, hoje é lua de sangue, tchê. Dia 35. Mas como que eu me perdi assim? Por que que eu pensei que a lua de sangue era 37? Da onde que eu tirei essa ideia besta? Que horas são? Ah, não acredito que eu dei essa rateada. Pois é. Da onde que eu pensei que 30... Ainda bem que tem um negócio vermelho. Da onde que eu pensei que 37 era lua de sangue? Só que dessa vez, da onde que eu tirei essa ideia tosse? Vamos ver se tem um café aqui, que eu tô querendo café, né? Ah, eu arrumei um cafezinho. Ok. Essa raladura no joelho aqui cura com o quê isso aqui? 52 minutos. Será que é com isso? Pera aí. Vamos tomar um desse aqui. Ó, passou pra 13 minutos ali. Tá bom. Aqui nós vamos pegar tanto lixo que não vale a pena. Bom, eu vou fazer só os pontos bons disso aqui. Se nós for visitar todos esses armários que tem nesse prédio, eu vou sair daqui meia-noite. Amanhã tem manhã a gente que vai sair, né? Então vamos fazer só os pontos principais e matar todos os zumbis. Não é uma missão, mas vamos fazer o caminho como se fosse uma missão, né? Isso aí. Pegar essas cadeiras aqui, eu nem sei porque estou pegando tanto corpo, mas eu gosto. E tem ali esse cofrenho aqui. Ó, ó que pistola. Eu estou querendo uma pistola melhor quando que a minha pistola level 5. Ele vem me dar uma pistola level 1. Das coisas que eu quero, ele não me dá, sabe? Vocês estão vendo que eu estou com a minha... M60... Level... Mas todas as mesas tem cofre aqui? Minha M60 é level 4? Como achar uma level 6? Olha só, questão de honra então isso. Eu já tenho isso aqui na bota, né? Então com certeza, absoluto. Tem. Mas o cara esquece, né? Eu estou jogando três modas ao mesmo tempo, então eu acabo... Confundindo às vezes uma roupa com outra, né? Eu digo que veio a gritadeira, ó. Eu digo que veio a gritadeira aqui fora, que isso não é possível, tá? A gente vai fazer tudo em um machadinho, um sapatinho, né? Tá. Eu queria matar aqueles urubus lá em cima, para não dar ruim, gente. Ali em cima daquele prédio. Vamos ver se a gente vê. Cara, aquele ali é dois tiros. Dois tiros ele te mata, tá? Vamos ver se a gente vê se ele se mata. Tu não morreu? Toma, mano, pé da orelha. Toma. Quem não quer morrer? Nossa, não acerta a cabeça. Vamos fazer eu gastar toda a minha bandada, velho? Sério? Tô com mais bandagem, né? Que ela tem que pegar para a lua de sangue, ó. Quer ver se eu vi aqueles bichos lá em cima. A gente tem uma raiva daqueles bichos. Aqueles bichos para matar. É dois tiros ele te mata. Uns urubus brancos do demônio, sabe? Ui! Ui! Ah, aqui tem um urubuzinho. Ah, naqueles urubus lá eu vou ter que dar tiro. Não tem como. Se ele me acertar duas vezes eu morro. Esse aqui não. Tem um urubu aqui? Vem cá, vaga bonita. Mas como? Como eles manuaram, então? Pode deixar de se espalhafatorzinha. Pera aí. Quer ver? Eu tenho que pular aqui de cima lá. Lá para o chamichunga, gente. Onde é que estão se contendo? Olha lá eles! Não, não era uma pedra. Olha lá eles! Não, não vi de novo. Por que eu levei dano? Tinha mina ali! Ah, tem uns arames do lado de cátia. E tem um mina ali. Eu pulei! Cadê os urubus malditos? Olha lá! Isso aqui gente que mata cara, esses urubus, esses brancos desgramados aqui ó, olha aqui ó, zumbi, rei de geyser, não sei o que, asa de fogo, pimpolho, não sei do que, tá, já que a gente tá aqui, vamos fazer essa parte de cima, é só isso aqui que tem que cuidar nesse prédio aqui, vocês viram que eles apareceram depois, mas eu fiquei na reta e eles erraram aquela bola de fogo que eles atiraram, agora eu fiquei aqui em cima preso, né, eu tenho a minha botinha, isso, então vamos fazer essa parte aqui primeiro, agora que a gente liberou, né, Coloca, eu quero minha M60, 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 o que que eu tenho que concentrar, gente, assim ó, opa, não, mas veio, toma, gostou, quer brincar, quem bate mais forte, viram que eu mandei ele, e eu peguei, a gente é rápido, cadê a M60, ele é do 6, tio, vamos desengrupir uma pra mim aí, gente, tá, vamos arrombar essa parte de cima, depois tem a parte de baixo, o prédio do lado de lá, cadê o bichinho, foi daqui que eu acho que ele saiu, né, bem na reta ó, vem ,vem,vem,vem,vem,vem,vem,vem, vem,vem,vem,vem, Não, não bateu Mas não está tão preocupante Não está tão preocupante M60, M60 Ih, M60, M60 Nem 10x10 Pois é, não sei, não está vindo Minha 12, estou com uma 12x5 Mas M60 é level 4 até agora É que eu acho que são as melhores Álvaras do jogo, então ela acaba te dando Outras armas Olha quanta coisa para desmontar Que não são tão boas Café, tio Não Ok É que agora estou com os quebeben lá Os quebeben dão Tu acaba pegando uma comida boa Tu acaba não fazendo mais as outras Vamos fazer essa parte de cima do navio Aqui é a parte de cima que eu fui Depois tem a parte de baixo ainda Esse navio que é enorme de gigante Mas eu estava me preocupando Ó, aqui caiu um daqueles gigantes Gostaram do machadão, gente? Troço bom, né? Então está recomendada a arma aí Como usa, como upa Como bater mais rápido Onde bater Para você? Para você que estava se divertindo aí Brincando, né? Foi que sai daqui sim Mais um motivo para você fazer uma Cadinha para você brincar, ó Para você entrar arrombando Nos lugares só de machado Depois vai lá e morre E vai lá perguntar Ah, mas eu vou rir O cara sabe errar Para te rala Teu cabra louco Às vezes eu passo as armadilhas Então, ah, não dá certo, né, gente? Aí eu falo Ah, eu fiz aqui a treta Me rebentaram tudo Me cagaram a pau Me rebentaram no meio Só só deu uma risada, né? É, povinho prato A gente vai fazer Eu comprei, ó Ontem, né? Eu comprei todos Eu comprei aquele A impressora Para fazer os livros, né, cara? Vou colocar um golinho d'água aqui Gente, a água tem que estar na mão Porque se um dos urubus branco Te cuspir Tu fica queimando eternamente E morre, cara É uma dificuldade Não durma em serviço Não durma que tu não acorda mais Tá, pegaçando o pé Parece que é mole Onde é que eu subi O subitor aqui mesmo? Mas já acabou aqui de cima Dá para dar duas, três pancadinhas E subir que eles morrem Não, aqui é outro lugar Não, aqui é outro lugar Ah, aqui é dentro do navio Já vamos fazer a parte dentro, já Já vamos levar pronto isso aqui Vamos lá Desce 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 Vamos deixar o navio pronto Então Vamos olhar esse cantinho Para eles não virem atrás da gente Por cima Tá, aqui deu Vamos descer ali embaixo Embaixo tem um secretinho na água Aqui, né É meio ruim de andar aqui, tá? As bolsinhas, normalmente se tu fizer missão A tua bolsinha vai estar lá no fundo, tá? Então é meio chato fazer essa parte aqui Eles não tinham como botar água do lado de fora E botar água do lado de dentro do navio Pensa Pensa num mundo invertido, tá? Vou chegar sem estamina aqui Calma aí E pior é que tu não consegue comer nada embaixo da água, né? Parar de sprintar Ai, que susto A bike de bicho violenta Não Por favor Toma aqui na orelha Que susto Tu cabelha, cabelha Eles vão tomar um troço aqui Troço grandão Troço musculoso Vocês viram que dá pra enfrentar Hordinha de feral agora, né? De boa, hein? Ai, tem uma caixa ali Vou ter que pegar Não tem Ah, não faz isso Ah, dá pra sair por aqui também Eu não tinha pegado Eu não tinha pegado Eu não tinha pegado A caixa aqui, gente Eu trazer as que eu vinha Ah, meus senhores Vão a expulso cobrou Não tem uma caixa ali Uau! Estão fazendo barulho e não tenho que ir em tritadeira. Que horas são? Doze horas! Às vezes, esse uso aqui da Auger já faz o zumbi vindo. Olha quantos treco, pelo amor de Deus! Nós temos que botar aqui, né? Ah, já tem um ergonômico, tá certo. Então não adianta. Estou oito mais pesado. Vamos jogar uma porcaria fora aqui. Essa socha eu peguei por mim não. Uma coisa de manhã lá. Ele acabei trazendo junto, né? Vai dar uma pra fazer cocô. Ah, vai dar uma pra fazer cocô. Ah, meu Deus do céu. Não. Isso aqui eu quero guardar. Minha vassourinha eu não vou botar fora. Pronto. Olha só. Já ficou beleza, né? Tá, vamos voltar para lá? Vamos embora nadando. A nadada dele não se mexe, não mexe as mãos. Ele nada de pé. A nadada do Seven Days. Eles tem que... Ixi. Ah, começou a aparecer esses zumbis aqui, cara. Ah, mas eu consigo bater embaixo d'água com machado. Que beleza. Peguei não sei o que fez ali. Ah, com machado dá bater embaixo d'água. Dá para matar os zumbis, cara. Hum, que de arma tu não atira, ó, gente. Ó, né? Vocês sabem, né? Ó. Mas o machado funciona, ó. Nossa, que beleza. Eu tentando ficar na parte de cima ali. Dá uma agonia essa água aqui, por favor. Tá, vamos sair disso aqui que a gente está quase terminando, né? Vocês não bateram aqui para quebrar o troço, né? Seus vagabundo, né? Será que esses aqui de cima que vieram lá para baixo... Tem umas coisinhas aqui em cima, assim, anda aí por cima, tá, gente? Não baús bons, mas uns lixinhos, umas coisinhas assim, tá? Não, é. Essa musiquinha desse palhaço é chato. Quanto mais esse cafezinho né gente. O que é que tem que tomar um cafezinho cara? Que droguei na hora, só vou bater na cabeça dele. Gente, eles vão gostar muito de brincar com esse machado hein. Recomendado o machado então. Lembrando que aqui tá no insano tá gente. A gente brinca sempre no insano é porque vocês possam ter toda a experiência aí de ver como é que é. E perdeu o medo também, seus vagabundos que eu sei que vocês jogam tudo níveis. Tá, aqui nós já fomos né, já. Nós não subimos aqui né. Não passamos essa parte e não fomos lá embaixo. Que horas são? Trize? Ah, dá tempo ainda. Vamos fazer todo o prédio aqui né. O que mais me preocupava é aqueles urubus branco lá, sabe? Aqui vem um urubuzinho com muito, tá uma porrada nele e morre. Vem. 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 Não quero atirar cara, não faz isso. Ai que eu queim. Vem. Não queria dar tiro, acabei dando um tiro. Um urubu. Olha quanta coisinha para desmontar aqui ó. Em cima não tem quase nada lá, a gente já foi. Nesse prédio de cá já foi. Em cima do prédio a gente já foi. Embaixo a gente já foi. Do lado a gente já foi. Falta esse pedaço aqui eu acho, mas eu acho que aqui eu já passei né. Já olhei os carros. Já. É, não foi aquela coisa toda de item. Foi mais que a gente conheceu o prédio. Mas mesmo assim eu peguei isso aqui para botar dentro das luvas né. Que vai transformar isso aqui. De mil em dois mil, quase três mil para vender né. Aqui a gente já foi. Tem uma parte de baixo também aqui. Quando vocês forem fazer missões aí. Se forem jogar em um server em algum lugar aí com alguém. Ou mesmo sozinho. Tem missões aqui gente. Mas eu deixei que eu quero fazer uma missão tier 5. Vamos ver que dá para a gente fazer só com o machado né. Num outro lugar uma tier 5 aí para encerrar depois aí semana que vem. Tem essa parte de baixo aqui. Mas aqui é grande mas é mais rápido. Não cruze o bracinho para mim. Morre ou não levanta. Se levantar é pior porque apanhar de novo. O fole. Ah lá tem um verdão. Será que aquele verdão. Porque havia um verdão daquele morrer. Só com uma assim. Ele me deu bala de doido aquele cara ali. Tem um Hulan cantando esse palhaço. Eu vou pegar ele. Eu vou arrancar. Vou arrancar. Vou arrancar a cabeça dele. O que que eu peguei? Uma motocela assim. Você viu que pegou bem na mão dele que devia me bater gente. Agora minha M60 aqui. Eu disse que ia pegar uma M60 aí ó gente. Se eu vira tá ali ó. Tem um jeito né. Ai. Ai. Isso aqui bate rápido gente. Tá. Bem bom de se defender ó. Não demora aquela coisa toda para dar pancada. Não. Bem bom. Não tinha usado lá no server. Não usei. O pessoal me falou que era bom. Mas assim. Eu me sinto arrependido de não ter usado. Porque sempre a gente ia fazer as missões. Acabava atraindo gritadeira. Sendo que não é preciso ó. Essa. Essa parte é aquela parte que tem a água ali dentro. Sabe né. Fazendo quebrar aqui que aqui tem a água onde a gente tava. Acho. Sei lá. Quatorze horas. Eu vou embora né. Eu tenho setenta e uma granada. Eu tenho mais cem fazendo. Cento e setenta de uma. Tá bom. É que eu tinha pouco era bala de. M60 né. Mas eu não gastei. Acho que eu gastei um pente só. Lá nós vamos atirar de doze só e. E bala de nove milímetros. Eu gasto fazendo pouco com bala na verdade. Só na lua de sangue que a gente tá gastando mesmo. Fora isso. Eu não faço. Eu não fiz bala de doze gente. Eu não sei com quantas eu vim aqui. Eu acho que eu tô indo embora com mais. Com certeza com mais bala do que eu vim. Porque eu não atirei de doze aqui. Acho que eu dei um tiro. Sei lá. Bom. Gostaram do prédio? Gostaram do lugar gente? Bacana isso aqui. Mais um prédio diferente aí. Específico do mod. Lembrando pra você jogar o mod aí. Você tem que botar um mapa. Tem um mapa. No meio da capoeira é triste né cara. Pronto. Ela aperta a água. A gente nunca desiste né gente. De pegar o nosso pinto né. Quem sabe não seja agora que a gente vai pegar aquele nosso pinto. O nosso pinto. Ele não conseguiu pegar ainda né. Nossa. Rapaz. Tá difícil de pegar esse pinto hein. É que eu me esqueço. Mas eu vou sair um dia específico. Só quando eu pegar o pinto eu mostro pra vocês sabe. Não sei se vocês vão querer ver. Vai ser uma coisa feia. Eu vou pegar na cabeça do pinto. Eu vou torcer. 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 Porque eu não consegui ainda pegar esse pintinho que vem dentro da galinha pra construir o nosso galinheirozinho. Bom, vamos ver os frequinhos que a gente pegou. Ah, tem que fazer mais uma bandagem. Chegar em casa, eu tô com pouco, né? Ah, peguei mais uma coisa do level 6, né? Level 1. Uma macheta. Essa macheta é bastante grana. Bom. Não muita coisa, né? Aí, peguei mais uma deserta. Já tava com uma baixa, level 2. Peguei uma level 1 agora. Se eu juntar as duas, dá 1,5. Muito bem, gente. Esse aqui foi mais um videozinho de 7D e estudar. Espero que vocês tenham gostado. É um pouquinho a lua de sangue. A gente se encontra lá, gente. Até mais. Valeu. Tchau.